Olá, queridos associados, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou te ensinar como fazer um parágrafo perfeito. A primeira coisa que você tem que saber é estabelecer o seu tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquele argumento que vai vir na primeira frase do seu parágrafo e vai resumir todo o argumento que você vai desenvolver posteriormente. Para fazer esse desenvolvimento, você pode usar uma dessas três alternativas. A primeira é usar um argumento de autoridade. Então você vai pegar um autor reconhecido e usar os argumentos dele para embasar o seu ponto de vista. Por exemplo, você vai dizer, segundo Einstein, a teoria da relatividade foi muito importante para o desenvolvimento da ciência moderna. A segunda alternativa é usar dados e estatísticas. Então você pode dizer, de acordo com as estatísticas, 90% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas. E o último é usar um contrafactual, que é usar um argumento que em tese é contra o seu e logo depois rebater para reforçar o seu ponto de vista. Então você pode dizer, muitas pessoas dizem que estudar português é muito chato. Contudo, algumas iniciativas vêm desmentindo essa premissa. Como, por exemplo, o Clube do Português. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê de novo no sábado. Um grande abraço e até lá. A gente se vê de novo no sábado.